Muito legal. Gratidão. É uma Lê por estar me acolhendo aqui no Resenhas da Lê, no seu canal. Gratidão. E no que eu poder ajudar? Com certeza. Vamos despertar a consciência, né? Vamos expandir a consciência. Despetar, destravar e saltar. Então a gente já vai começar, né? Eu vou me apresentar para algumas meninas novas que eu estou vendo aí. Meu nome é Alessandra, eu tenho um canal no YouTube Resenhas da Lê, no qual eu leio os e-mails enviados de meninas que contam a sua história. Também dou algumas dicas sobre relacionamento online, relacionamento internacional principalmente, porque hoje eu sou casada com um americano e vivo aqui nos Estados Unidos, no estado da Georgia, né? E aí com essa questão de ter um relacionamento internacional, contato com outras meninas aqui, trocando experiência. Eu achei legal abrir o canal, mas eu também penso em ajudar vocês de todas as formas. Não somente contando as histórias, como também trazendo profissionais, né? Porque a Lu é a segunda parceria que eu tenho aí. Nós temos também uma psicóloga, a Andressa. E a Lu é a segunda parceria que eu trago para o canal para dar esse suporte, para orientar, para ajudar. Porque não basta somente contar as histórias tristes, né? Nós temos que aí abrir caminhos e ajudar as meninas. Eu gosto muito dessa questão da autoestima, do amor próprio, mas eu vou deixar a Lu se apresentar e ela vai falar pra gente aí um pouco do como ela trabalha, com o que ela trabalha. Desculpa, Lu, eu adoro falar. Então, somos duas. Somos duas. Gente, eu me chamo Luciana, mas pode me chamar de Negralu, tá? Eu sou terapeuta TQA, terapia quântica aplicada e tetarile. E eu uso essas ferramentas aqui, ó. Ah, eu chamei isso de Cocar, que lindo. Pra chegar na causa raiz dos meus batilhantes, através desses instrumentos aqui maravilhosos. E, sendo a resenha da Lê, eu vi uma situação, assim, tô colando a alma, né? Eu falei assim, aí eu entrei em contato com ela aqui no Insta e falei assim, olha, eu adoraria ajudar essa pessoa. E falei qual era o amor, só por ela ter escrito pra ler. O que tava acontecendo com ela, eu já, plim, peguei a causa raiz. Só isso. Só que, claro, que a gente estuda mais profundo pra chegar mesmo no ponto de origem. O porquê de determinadas situações estarem ocorrendo ou não estarem ocorrendo, né? E aí eu me ofereci, falei assim, olha, no que eu puder ajudar com as minhas terapias, conte comigo. E então, eu, recentemente, tô fazendo o grupo Fórmula do Amor 2023. O ano passado eu fiz um, lá no mês de maio, mês das noivas. E esse ano eu resolvi mudar, sabe? Eu sou muito da intuição. Segui minha intuição e já parto pra ação. E aí eu fiz a Fórmula do Amor, que é pra ajudar as pessoas que não conseguem ter um relacionamento amoroso sustentável, duradouro e saudável. Que é tudo isso que a gente quer. Só que no Fórmula do Amor, eu não mexo só com relacionamento amoroso. Eu vou nos quatro pilares da vida de todos nós. Nós todos temos os quatro pilares. Espiritualidade, saúde, relacionamento amoroso, social, familiar e profissional. Sim, esses pilares é uma dificuldade daquelas. E eles estando em harmonia, nossa, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é isso, o Fórmula do Amor, né? Então, então existe Fórmula do Amor. A pergunta é, existe a Fórmula do Amor, Lu? Sim, existe. A Fórmula do Amor está dentro da gente. Sabe como? É você se amar. Quando você passa a se amar, gostar de você mesmo, aí você atrai aquela pessoa específica, aquele boy magia, guel magia, gay magia, seja lá quem for magia, você atrai porque você tá se amando. E você não fica preocupada. Será que ele me ama? Será que ele gosta de mim? Não gera ansiedade, porque você está autoconfiante, né? Uma pessoa, uma mulher autoconfiante, ela não vai ficar obcecada pela atenção do outro, porque ela já tá se amando. Ela não vai projetar o amor que não existe nela no companheiro. Então, por isso que existe, sim, dentro de você. Cada um de nós temos a Fórmula do Amor aqui dentro, né? E o coração é uma dica enorme de que a Fórmula existe. Porque o coração, gente, o chacra cardíaco, ele é vida, ele é amor incondicional. E ele com raiva, com ódio, mágoa, rancor, ressentimento e outras situações, ele é destruidor. Aí, bicho, Maria, a vida da gente não anda e não sabe porquê, né? Vai ver o histórico. É uma pessoa que tem mágoa dos pais, ressentimento com alguém de autoridade. Isso lá na infância, né? E a coisa é desde a vida uterina. A coisa é bem profunda. E vai verificar. É isso. Aí tem toda uma situação para ressignificar determinada causa raiz, né? Então, a gente estuda, faz avaliação, faz anamnese e vai se aprofundando até chegar na causa raiz para ressignificar e a pessoa se sentir leve. Ah, Lu, mas após fazer uma sessão, seja lá o que for, é rápido. Aí você já está gerando o quê? Ansiedade. E as pessoas querem ir para ontem, sendo que ela já tem quase o quê? 25 anos, 30 anos, 40, 60 anos e querem a mágica linda. Eu gostaria que fosse assim. É um trabalho delicado. É um trabalho, gente. É uma conquista. E cada passo é um ó. É uma fase que se vai e vem outras fases. É um videogame a vida. A vida é um jogo maravilhoso. Ô Lu, e o que significa ressignificar? O que significa dentro dessa questão da fórmula do amor? Ressignificar é quando a pessoa vem com problema, tipo, um relacionamento duradouro. Sempre quando eu estou bem confiante de mim, algo acontece que não sei o que acontece. Ela nem sabe o porquê que ocorre o rompimento. Então eu estudo, vou lá na causa raiz e mudo a causa, né? A situação que causou o, vamos lá, a rejeição, o ressentimento, o remorso. Eu transformo ele em amor incondicional. É possível fazer isso. A gente ressignifica o lado ruim para o lado bom. É uma reprogramação que a gente faz e aí a pessoa cai a ficha quando ela faz assim. Nossa, agora é o que eu lembrei que quando eu era criança, eu vi meu pai brigando com a minha mãe e ele saiu de casa e nunca mais voltou. Sabe como ela vê assim tão nitidamente, vem tão assim forte na mente dela, que ela fica até boba de falar assim, como eu pude me lembrar isso se eu tinha quase três anos, dois anos, quatro anos, cinco anos? Por quê? Porque eu fui lá, acessei, ressignifiquei ela, uau! E quando eles fazem uau, eu sei que mudou. Que aí eu faço aquela programação do eu me amo e outras programações através das minhas ferramentas. E como que os traumas, por exemplo, você falou sobre traumas, problemas que teve na infância. Como que os traumas, eles afetam essa questão de se relacionar, no caso, amorosamente com outra pessoa? Porque eu tenho algumas meninas que elas já falaram isso para mim, mas como eu não entendo, né? Eu não sei como isso pode causar. Ah, eu não tenho sorte no amor. Ah, eu fui muito rejeitada. Ah, ninguém olha para mim. O que, dentro da fórmula do amor, do grupo fórmula do amor, como que você trabalha isso? Porque eu queria saber se isso depende da pessoa. Como que é? O que a pessoa tem que fazer? Tá. No grupo fórmula do amor, eu trabalho a criança interior ferida, que é uma das causas maiores do relacionamento, ou seja lá o que for, não dá certo na vida adulta. É, conflitos com o pai. Se for a menina, se ela tiver conflito com a mãe, é a prosperidade financeira que não vai para frente e nem o relacionamento amoroso. Se for o rapaz, é conflitos com o pai, com relacionamento amoroso, não dá certo. O menino que tiver ódio, raiva, mágoa do pai, ele faz a mesma coisa que o papai. Então, é no relacionamento amoroso que ele não prospera e quando o menino for um homem, né, o menino, o menino tem conflitos, o homem tem conflitos com a mãe, é numa prosperidade financeira que não dá certo. Vai, vai, vai e tchum. Isso tem que estudar, mas é sempre assim, não. Tem coisas que é de origem, tem pragas, maldições de família, né, a família lá na época do tataravô, vamos supor, nossa, pegou as terras de não sei das quantas e aquela família praguejou todos. Da outra família aí, já virgem, já era uma praga. E como é que eu sei? Esse aqui é uma bússola, é um caminho através do pêndulo radiestésico e aí eu vou perguntando através do gráfico de diagnóstico, aí eu chego lá. Aí se uma menina, no caso do resenha da Lê, Ai, a Lê, eu não tenho sorte com o homem. Aí eu chego aqui e passo essa escala Hawks e ela calibra na vergonha. Aí eu pergunto pro pêndulo qual é a maior parte do tempo que ela está calibrando. Se for na vergonha, eu falei, uau, uma pessoa que está calibrando a maior parte do tempo, opa, na infância tá um problema. Aí eu venho, pêndulo, no relacionamento amoroso, em que nível da escala Hawks a pessoa está calibrando. E ele continuou na vergonha. Eu falei, uau, aí logo já saco, teve algum abuso sexual, um aborto, alguma coisa do gênero assim. Nem sei se pode falar assim, viu? E é pesado, gente. O aborto, quando ele é espontâneo, ou ser espontâneo ou provocado, tem que reconhecer a criança como filho, como parte do sistema. Porque ele é um ser, ele é uma energia que está ali, querendo a sua atenção em muitas... Ah, mas era um grãozinho de... Nem vi, eu sabia que estava no gestante, com dois meses abortei. E, ah, desconsiderando, não. Ali tem um ser iluminado. E ele encosta, ele quer chamar a atenção. E a vida não anda. O mesmo, a situação é para os homens, que patrocinam o aborto. Mas, pô, a vida não anda, ele não sabe por quê. Então, essas aqui são as minhas ferramentas onde eu vou descobrir a causa raiz. E é isso, Aline. Então, se a menina vem e chega para você... Nossa, eu não consigo, por quê? Aí vai investigar... Ah, ela tem conflito com a mãe. Ouviu os pais brigando direto. Isso tudo está instalado no seu subconsciente, no subconsciente da pessoa. Quando chega na fase adulta, não dá banho. Aí vem as crenças limitantes. Meu Deus! Ah, eu assustou tudo! Aí vem as crenças limitantes. O homem não presta. O homem não vale nada. Eu sabia que ele ia me trair. Olha só a cocriação. Gente, as meninas que têm crenças limitantes, elas são excelentes cocriadoras na lei da atração para o lado negativo. Porque ela já tem uma certeza absoluta que o namorado ou namorido vai trair. E aí elas começam a entrar em ação. Ela vai buscar em redes sociais, vai fuçar tudo. E tem aquele ditado, né? Quem procura, acha. Porque o universo fala assim, peraí, ela quer ser traída, ela acredita nisso, então, mais disso nós vamos colocar na vida dela. Traição. E às vezes a pessoa nem sabe por que sair com determinada pessoa. Por quê? Porque tem que validar a crença limitante da cocriadora. Traição. É. Então, orar e vigiar, gente. Nossa, é bem... É verdade. É bem, né? Bem profundo. É profundo. A mesma coisa com dinheiro, a mesma coisa com sal. E, por exemplo, nessa questão de... Eu consigo, no grupo, eu consigo ressignificar essa questão de... Eu não tenho ninguém, mas eu consigo ressignificar essa questão pra abrir pra que eu tenha... Ah, é verdade, viu, Carla? As palavras têm poder. A Carla acabou de dizer, palavra tem poder. Como? E como? E é bíblico, né? Palavra se faz verbo. Seja feita a vossa vontade. Né? Então, no grupo é o seguinte. Quando a pessoa entra no grupo... E me dá toda com medo, muito ansiosa. Qual é o objetivo desse grupo? É trabalhar o interior dela. Por isso que a primeira sessão, eu trabalho com a cura do bebê... Amor ao bebê no ventre. E trabalho conflitos com o pai. E a criança interior é ferida. Que é importantíssimo. Aí, na segunda sessão, eu já vou trabalhar a cura da alma partida. Crenças limitantes. Por que cura da alma partida? Porque todos nós temos um trauminha. Nós estamos no planeta. É impossível você não ter passado por alguma coisa para experienciar e evoluir. Então, essa cura da alma partida é alguma coisa que ocorreu com você desde a infância ou até mesmo na fase adulta. Só que você esconde. Esconde até para você mesmo. E isso está ali, registrado no seu DNA. Isso vai te ferindo. Isso te impede de prosperar na vida. Então, vamos supor que a nossa alma seja um copo assim. Olha que lindo. E quando ele está com trauma, alguma coisa muito impactante que ocorreu, ele trinca. A alma trinca, rasga, fica ferida. E aí, com o teta-healing, eu venho e faço a limpeza de crenças limitantes e onde eu vou fazer a cura da alma partida. E como que essa alma partida pode ter ocorrido? Um acidente que você presenciou na infância. O que mais? Um cachorrinho que morreu, que estava nos seus braços. Você, de repente, ele pulou e o carro passou em cima. Pode ser na fase infantil, na primeira fase, na fase de criança. E ou na fase adulta. Um amiguinho que você era apegado e ele teve que se mudar. Um parente muito querido, mas muito mesmo, que veio a falecer. E a pessoa não aceita de jeito nenhum, não viveu o luto certinho. Isso tudo fere a alma da pessoa. E aí, quando quer prosperidade em relacionamento amoroso, nas outras áreas da vida, saúde, espiritualidade e profissional, algo acontece para ela não ir para frente. Ah, mas eu tenho medo. O medo, gente, ele é ótimo para a nossa sobrevivência. Ego e medo, eles sempre vão existir para a nossa sobrevivência nesse plano terreno. Para a espécie não entrar em extinção. Passou disso, aí ele já é um terror. Ele detona a nossa vida. E você tem alguma coisa para falar, para nós encerrarmos essa live? Eu adorei, adorei, adorei conversar com você. Esse bate-papo está prometido já, tem tempo, né? Sim, eu tenho certeza. Eu penso assim que o amor incondicional, gente, ele é transformador. Não importa se você tem um ente querido que está nas drogas, que está acamado, que é esquizofrênico, que, enfim, vai nos... Que desconfortável, o amor incondicional é maravilhoso. Ele resolve tanta coisa, até para cidades, países, para o mundo. Então, espalhe o amor incondicional que está aqui dentro de você, para o mundo, para os seus familiares, todo dia, para os seus filhos. Como é que se faz? Feche os olhos, faça uma oração do coração. Imagine do seu coração uma bola de luz, cor de rosa, iluminando todo o planeta Terra, o hospital, aquela pessoa que está em vício. É o único que você pode fazer sem ferir o livre-arbítrio. É enviar amor incondicional. Está tendo muita catástrofe. A natureza está mostrando que vem alguma coisa muito forte por aí, marrecoando. Ao invés de você entrar no medo, você esvazia sua mente do medo. Imagine o amor incondicional abraçando tudo isso. Essas famílias que perderam os entes queridos, né? Pessoas que perderam tudo. Envia amor, não fique no medo, que se vibrar no medo, você vai atrair mais situações. E aí começa a ter ansiedade, depressão. E até depressão suicida, infelizmente. Infelizmente. Eu quero agradecer por você ter participado, por você ter vindo aqui e explicado tantas coisas importantes, interessantes. E o canal está aberto para você. Só lembrando as meninas, agora nós temos um grupo no Telegram. Então, vocês que querem participar do grupo do Telegram, do canal Resenhas da Lê, é preciso participar do clube de canais. E aí eu envio o link para vocês do grupo do Telegram. A Lu vai estar lá no grupo do Telegram, dando suporte também. Porque qualquer coisa, vocês chamam ela lá no privado. Mas, não posso falar... Essa palavra eu não gosto, superficialmente. Mas ela vai dar um direcionamento, né? Mas caso seja uma coisa assim que precise ter uma conta... Ela vai dar um toque para vocês. E assim, a gente tem outras meninas lá também. Lá no grupo a gente vai falar sobre relacionamento. Antes, durante e depois. Então, assim, é um lugar como se fosse uma sala beta de mulheres, né? De mulheres, no qual a gente vai sentar no sofá, conversar e falar ali mesmo. Porque, às vezes, a gente tem tanta coisa para falar e não quer falar para um parente, não quer falar para um amigo. Ali são pessoas que estão com o mesmo objetivo. se ajudar mutuamente, né? E compartilhar experiências. Exatamente. E conta comigo, porque deve é. E qualquer coisa ali... A gente até abriu a câmera e faz assim... Vamos avaliar esse povo. Vamos, vamos, vamos. Estava ali calibrando. É, vamos. Lu, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Gratidão pela oportunidade abençoada, tá bom? Muita luz para todos vocês, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Meninas, boa noite. Muito obrigado pelo suporte. Assim, eu estou muito feliz. Estou radiante mesmo por vocês estarem aí. Isso, para mim, é impagável. E eu mando amor condicional para vocês. E a gente se vê aí no canal Resenhas da Ale. Um beijo.